Olá, o AgroRecord está começando. Veja os principais assuntos de hoje que nós preparamos para você. Olha cada vez maior o desafio de encontrar mão de obra qualificada pelo setor agropecuário. Saiba como se preparar para esse mercado que é cada vez mais promissor. O fim de ano está chegando e as frutas nacionais devem ser as mais vendidas para as festas de Natal e também de Ano Novo por conta dos altos preços das importadas. O aumento da procura por plantas ornamentais impulsiona a produção de flores no Distrito Federal. E você vai ver também um domador de cavalos que ensina a técnica indiana capaz de domar os cavalos mais bravos através de uma relação de cumplicidade com o animal. E vamos mostrar ainda uma variedade de pequi que é um prato cheio para os apreciadores do fruto. É o pequi gigante. Quer saber onde encontrar? Fique com a gente. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. É muito bom estar com você novamente. Muito obrigada pelo seu carinho, pelas mensagens que eu recebi. Voltei das férias e agora a gente segue juntos aqui com as notícias do campo. Olha, um dos grandes desafios para o setor agropecuário no Brasil é a falta de mão de obra qualificada e você sabe disso. A tecnologia cada vez mais presente nas atividades da fazenda aumentou a exigência do mercado de trabalho no campo. Quem vai mostrar é o Gabriel Bozzi. O Sandoval é pecuarista e também trabalha com a produção de soja e milho. Na fazenda dele, oportunidade de trabalho não falta. Mas uma coisa tem dificultado o preenchimento das vagas, que é encontrar pessoas qualificadas. Hoje temos vagas abertas para operador de máquinas, para trabalhar no plantio, para trabalhar em colheitadeiras. Temos vagas abertas também para motorista de caminhões de rodo caçamba. Então, não só eu, como vários produtores de toda a região, com certeza tem bastante vaga aberta e precisando ser preenchida com profissionais que tenham qualificação. Mas para preencher este tanto de vaga, o Sandoval, assim como outros produtores, procura pessoas que tenham conhecimento e habilidades com a tecnologia. Uma grande aliada do campo e que faz toda a diferença durante o trabalho. É de extrema importância para o produtor, tanto no leite, como no corte, como na agricultura, buscar profissionais que tenham qualificação. Hoje, essas grandes máquinas trabalham somente com GPS, somente com um programa que faz todo o plantio de uma soja via GPS, via satélite, que tem que ter o mínimo de conhecimento para estar trabalhando nessas máquinas. Os confinamentos hoje, operando com grande quantidade de animais, então tudo é a base de computador, tudo nos programas para ter uma qualificação, para ter uma qualidade de carne, de trato e de manejo bem melhor. Já o Max é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde. Ele diz que a falta de mão de obra qualificada tem sido um relato cada vez mais comum por parte de produtores, o que traz preocupações. Os relatos são bem comuns da falta de qualificação da mão de obra para a nossa região. Nós sabemos que o agro tem dois anos que vem carregando o Brasil nas costas, carregando a economia. Mesmo assim, o pessoal não se conscientizou de que precisa de qualificação, de capacitação para entrar no mercado de trabalho. É claro que ainda há um tabu de que não é preciso estudar para trabalhar no campo. Mas o Max diz que esta realidade hoje é muito diferente. Antigamente, o pai da gente, o avô falava, se não quer estudar, eu vou te mandar para a fazenda. Hoje é diferente. Para ir para a fazenda, você tem que estudar bastante. Hoje é tudo tecnificado, as máquinas são todas gabinadas com ar-condicionado, com GPS, com piloto automático. Então, se você não tiver conhecimento na operação desses novos equipamentos, dessas novas tecnologias, você fica fora do mercado de trabalho. O Max lembra que a qualificação é, além de conhecimento para quem se capacita, uma segurança para os produtores. Por exemplo, em casos de incidentes dentro das fazendas. Um grande ponto que o produtor sempre pega no pé por conta da certificação é justamente seguro. Se acontecer um acidente na fazenda, uma colheitadeira de 2, 3 milhões de reais, estragou, deu um prejuízo de 1 milhão na colheitadeira. A primeira coisa que o seguro vai pedir é o certificado do operador. Se não é certificado, como que ele estava operando um maquinário tão caro? Então o seguro não paga. E não tem desculpa quando o assunto é capacitação no campo. Uma parceria do Senar Goiás com os sindicatos rurais de todo o estado oferta semanalmente e de graça treinamentos em diversas áreas e para todos os públicos. Se por um lado a falta de qualificação é sim uma realidade, por outro, há uma galera que não perde tempo. Essa turma aqui, por exemplo, está aprendendo sobre a classificação de grãos. Para muitos deles, essa é a porta de entrada para o mercado de trabalho. A Leidiane é um destes exemplos de busca pelo conhecimento. Desempregada, foi justamente nos cursos gratuitos que ela viu uma oportunidade de trabalhar com o agronegócio. Um sonho que vem desde criança. Eu gosto de mexer com plantas, com grãos, aí eu escolhi a classificação de grãos para estar fazendo. Porque hoje em dia, no mercado de trabalho, a gente precisa ter um curso para se qualificar melhor. Já o Washington veio da Bahia para o estado de Goiás tem pouco mais de quatro meses. Assim que chegou, ele conquistou uma oportunidade de trabalhar com a classificação de grãos. Mesmo sem a exigência do certificado por parte da empresa, ele não perdeu tempo e buscou aprimorar os conhecimentos. Ah, eu resolvi fazer o curso para ter um conhecimento melhor e ter a comprovação. Caso eu entre em outra empresa, alguma coisa, eu já tenho um cargo melhor na empresa, como eu trabalho de auxiliar. Já na minha área que eu trabalho, para mim está sendo fácil. Porém, eu tenho alguma dúvida que pretendo tirar. A gente sabe que essa é uma das melhores notícias que a gente tem. Quanta gente fala em desemprego, né? Fala que está desempregado, que está precisando e tudo. E tem muita gente também que fala, ah, mas eu não sou muito afim de trabalhar em roça, eu não gosto de mexer com roça, com terras estranhas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. No agronegócio, na pecuária, hoje, você tem todas as áreas dentro dela, inclusive áreas de tecnologia. Então, tudo que está ligado direto e indireto no campo, precisa de gente para trabalhar. Então, é a sua hora, viu? Fica esperto com isso aí, corre atrás de qualificação. Que emprego tem, né? Só que o povo hoje em dia está querendo mais ganhar dinheiro do que trabalhar. Então, corre, se qualifica e vai. E dá para ganhar uma grana boa no agronegócio, viu? Agora, vamos falar de final de ano, gente, que está chegando. E nisso, aumenta a procura por produtos para ceias de Natal e de Ano Novo. As frutas de época são as últimas a serem compradas pelos clientes. Mas a expectativa para as vendas já é bem grande. A Lorena Gomes vai mostrar isso para a gente. Eles já estão se preparando para as vendas do Natal. As frutas que saem agora ainda não são para a ceia. Essa compra por parte dos clientes vai demorar alguns dias. Mas os comerciantes já calculam os preços e têm uma grande expectativa para as festas de fim de ano de 2021. A gente está pensando em um aumento de 30% do que foi o ano passado, até pela pandemia, como esse ano é para ter mais eventos de família e tudo. A gente está esperando um aumento de 30% comparado com o ano passado. O Elias está mais otimista. Acredita no aumento nas vendas de até 50%. É que este ano, diferente do anterior, tem mais gente vacinada e festas liberadas. As mesas devem ser mais fartas e com mais pessoas reunidas. E não só isso, a produção também foi boa. A expectativa nossa para este ano de frutas natalinas, ameixa, pêssego, nectarina, as frutas de caroço, que são as principais vendas, nesse ano deve ter mais barato do que o ano passado. E não mais caro. Frutas importadas estão mais caras todas. As frutas nacionais não. Este ano com certeza vão ser mais baratas que o ano passado, com uma expectativa de safra maior. Os altos valores dos insumos e do dólar devem interferir no preço final. Hora das nacionais entrarem em ação. E são muitas as opções. Mais baratas e que podem substituir o que vem de fora. A maçã nacional também é uma boa procura, apesar de ser menor um pouco. Mas é uma boa opção para que seja feita essa substituição. Existe também o pêssego nacional, a ameixa nacional, que traz um valor menor, um valor mais atrativo para o cliente. Na Cease, em Anápolis, os preços agora estão atrativos, segundo os vendedores. Uma caixa com 6 quilos da ameixa custa 40 reais. Já as de pêssego e nectarina, que tem 10 quilos, saem por 50 e 60 reais cada uma. A maçã também está em conta. 18 quilos podem ser encontrados por 75 reais. Já a uva do tipo Niágara, a caixa de 1,2 kg, pode custar 12 reais. Até o dia 24 de dezembro, os preços podem estabilizar ou subir um pouco por aqui. Em tempos de carne tão cara, apostar numa mesa com mais frutas pode ser a saída para uma barata e saudável ceia de Natal. Com certeza os preços vão ser muito atrativos e vai ter muita fruta boa. A qualidade está excelente esse ano. Não tivemos granizo, não tivemos muita geada. Vai ser excelente a qualidade das frutas. É, e mesa bonita, né? Tem que ter fruta. A gente vê o pessoal arrumando, faz os desenhos ali com frutas. E todo mundo acha super bacana, né? O Natal, às vezes, de sobremesa, tem que ter uma fruta junto. Deixa bonito, enfeita. E os nossos produtores precisam disso também. Movimentar o mercado, né? Olha, gente, o boletim Hortifruti Grangeiro, divulgado recentemente pela Conab, aponta alta nos preços das frutas e verduras. O tomate chegou a apresentar alta de quase 50%. Lidiane Chaves. A pandemia fez muita gente refletir sobre o que vinha comendo. Assim, a busca por alimentos mais saudáveis aumentou. Em casa, sobrou criatividade para balancear os pratos. Aí que as opções fugiram dos industrializados, da correria do dia a dia e migraram para os saudáveis, nutritivos. No carrinho da dona de casa, as cores vivas de verduras, legumes e hortaliças roubam a cena. Vou levar, ver se eu levo um chuchu, um abobrinho, um quiabo, um alface. E manter uma alimentação mais saudável tem se tornado um verdadeiro desafio. Se não bastassem os itens da cesta básica inflacionados, as hortaliças também encareceram. Se alimentar bem é sinônimo de menos calorias e menos problemas de saúde. Mas no bolso não deu para poupar muito, não. Tudo mais caro, tudo. Tudo caro, né? Muito caro mesmo. As hortaliças estão de fato mais caras, assim como as frutas e a carne. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, apenas a alface se manteve custando em média R$ 2,00 o quilo. A cebola teve alta, de 5,21%, sendo encontrada a R$ 1,58. O tomate também subiu, sendo encontrado por R$ 4,93 o quilo em média. Já a cenoura apresentou queda de 12,23% e custa R$ 1,47. Na maioria das vezes, esse aumento é cozinado pela baixa oferta, que vem desde o momento de junho a agosto, onde tivemos bastante frio, geadas em várias regiões produtoras, que retardavam o amadurecimento dos produtos. E também por conta do déficit hídrico continuado em algumas regiões, também teve problema na produção. Já em relação às frutas, o cenário foi um pouco mais animador. A banana pode ser encontrada por R$ 3,64, a maçã a R$ 4,33 e a melancia por R$ 1,32. Todas elas tiveram queda nos preços. Só o mamão e a laranja subiram. E para quem gosta, terá que pagar em média R$ 2,00 pela laranja e R$ 2,99 pelo quilo do mamão. Em função da logística e da baixa oferta do produto local, os preços ficaram elevados. A exceção foi Goiânia e alguma outra central de abastecimento, como o Rio Branco, onde o preço teve uma queda. No caso de Goiânia, a proximidade da área produtora, da região produtora, fez com que o preço caísse, diferentemente das outras centrais de abastecimento do Brasil. E nessa matemática toda, o desafio é não comprometer o resto do orçamento da casa. O planejamento dos gastos é um fator muito importante ao consumidor, pois é através desse planejamento que você vai fazer a análise e planejar o que você pode gastar e se esse gasto não vai te prejudicar lá no futuro. Analise bem antes de fazer a sua compra através de um planejamento simples. Está dando uma variação de preço muito grande de um supermercado para o outro, então é muito importante. O consumidor está atento às pesquisas do PROCON. Isso aí vai mostrar para você aonde você vai poder fazer a sua economia. Gente, aquela história de, ah, não sei o que lá, a preço de banana. Esquece essa expressão. Aqui em Goiânia, essa matéria aí a gente está contando como é que está em Goiás, isso, né? Mas aqui em Goiânia a gente já encontra banana a quase 10 reais o quilo. Mamãozinho, né? Mamão, banana, que são as frutas mais comuns que a gente tem sempre na nossa casa. Até o mamão a gente encontrou até de 7 reais o quilo. Na verdade está tudo muito caro, né? Não só frutas, verduras, legumes, mas também está bem mais caro para a gente fazer aquela compra do mês, né? Então está um pouquinho difícil, mas vai melhorar, a gente tem que ter boa fé, né? Olha, agora é a hora do quadro. Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás tem várias qualificações para a cadeia leiteira e agora o IFAG tem mais uma contribuição. Através do Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru em Goiás, o ILC, o pecuarista, tem uma base para o planejamento de gastos. Vamos entender na reportagem. Depois de anos trabalhando na cidade, Fernando Caixeta se tornou produtor rural. Desde 2017, uma das atividades na fazenda que fica em Guapó é a pecuária de leite. O trabalho é acompanhado de perto, principalmente o resultado da produção. Tudo muito bem calculado para vencer os desafios desse mercado. Tem que fazer muito malavarismo e, assim, realmente está muito difícil. Os preços estão caindo, o custo está aumentando demais. É um momento crítico agora para o mercado leiteiro. Mais do que nunca, o produtor agora tem que se preparar. Mais do que nunca, agora, se ele puder antecipar, travar custo, seria muito bom. E esperar uma melhora do mercado. Eu acho que o mercado não vai ficar assim durante muito tempo, mas a gente tem que atravessar esse momento agora. O Senar Goiás já oferece, de graça, diversos cursos para a cadeia leiteira, com foco na produção, renda, infraestrutura da propriedade, além da assistência técnica e gerencial. Agora, o pecuarista também conta com o Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru em Goiás, o ILC, um levantamento mensal feito pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG. Nós temos um grupo de seis insumos, volumoso, concentrado, suplemento mineral, adubação de pastagem, óleo diesel e energia elétrica, que compõe cerca de 80% dos custos dos produtores de leite de Goiás. Então, o IFAG, todos os meses, ele tem uma metodologia, que foi baseada na metodologia da Embrapa de Leite, e todos os meses a gente faz cotações desses principais insumos e fazemos uma metodologia estatística que a gente calcula a variação ponderada dos preços de insumos. No último dia de cada mês, o IFAG divulga o levantamento no site www.ifag.org.br.ilc. A ideia da questão do índice é dele ser ver como uma referência para o produtor saber como que está o comportamento dos seus custos de produção, dos seus principais insumos que refletem os custos de produção, para que ele possa ter uma base melhor para poder negociar os seus preços de leite com as indústrias. Eu acho isso extremamente útil e viável. O grande segredo da gente ter um bom diagnóstico é ter instrumentos. Eu acho que o índice vem justamente para isso, para que a gente possa fazer um melhor diagnóstico, para a gente poder aplicar realmente a solução melhor. Bom ter esse apoio, né? Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E depois do intervalo, você vai ver um domador que ensina a técnica indiana capaz de amansar até os cavalos mais bravos, conquistando a confiança do animal. E ainda, um aumento da procura por plantas ornamentais, que está incentivando produtores a investirem mais nessa atividade. A gente volta já. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. E você vai conhecer agora um domador de cavalos que usa uma técnica indiana milenar, que é capaz de amansar até aqueles mais rebeldes. O segredo de Guto Petri é manter uma relação de muita complicidade com os cavalos. Quem vai mostrar é a Patrícia Piazza. Um exercício de paciência e amor. Descanse sempre contigo. A técnica usada para amansar o cavalo é chamada de Doma Índia. A intenção é criar um laço de confiança e respeito e não de medo. Aqui, alunos de um curso ministrado por Guto Petri formam um círculo e, como uma manada, impõem ao animal o que ele deve fazer. No centro, o responsável pelos comandos. Mas domar um cavalo chucro não é tarefa fácil. O processo não para. E a única punição para o cavalo é voltar ao treinamento, mas agora com o cabresto, sem força. Sempre que a missão é cumprida, o animal recebe um carinho e é reverenciado. E o Koda, até ontem, não tinha essa disponibilidade toda aqui. A gente não conseguia chegar pertinho dele, passar a mão assim, com essa tranquilidade. Professor, conta para a gente. O Koda, na verdade, é um cavalo que foi criado guacho, foi criado junto com os seres humanos. Então, ele enxergava os seres humanos como outros cavalos. A manada dele era a manada de seres humanos. Inclusive, tinha uma conotação de mãe, né? Quem dava mamadeira para ele e tudo mais. E quando a gente colocou ele no redondel, todo o processo, de primeiro, foi gerar uma desconfiança dele. Porque aquele medo instintivo que o cavalo deveria ter do ser humano, ele não trazia. Por ter convivido com o ser humano por muito tempo. E aí, quando a gente gerou esse processo de desconfiança, a gente encontrou um outro cavalo, né? Que corria da gente, que tinha medo, que ficava atiçado. Que puxou o cabreço diversas vezes para fugir. Já mordeu muita gente? Ele estava dando umas mordidas antes. E aí a gente começa a poder fazer um processo de amância mesmo, de trabalhar a confiança. A técnica da Doma Índia, ela é bem peculiar, né? Principalmente porque ela não utiliza muitas ferramentas. A principal ferramenta que a gente utiliza no processo de amância, sobretudo no processo de Doma como um todo, é o corpo. É o próprio corpo humano. Então, a gente passa a apresentar as partes do nosso corpo em contato com as partes vulneráveis do corpo dele. E a partir daí, ele perde a conotação de presa que ele tinha e que nós seríamos o predador. Esse vídeo mostra o primeiro dia da Doma de Coda. Para a surpresa de todos, o animal se rendeu ao encantador de cavalos. Guto se deita sobre o bicho e, em seguida, acariciando a cabeça de Coda, é como se fossem velhos amigos. Chegar a esse ponto de confiança exige compreensão. A grande maioria das pessoas não são pessoas que trabalham diariamente com cavalos. São pessoas que gostam desse animal ou pessoas que vêm pelo autoconhecimento mesmo. Porque o lema da Doma Índia é amansa-ter para depois amansar-nos. Então, tem todo um processo da gente saber trabalhar com as nossas emoções, trabalhar os nossos medos, porque eles vão refletir no cavalo. Em três, quatro meses, a gente já tem um cavalo que está sabendo fazer tudo e a gente usa mais uns dois meses ali para fixar todo o conhecimento que ele teve. Mas o processo de amance, de tu montar pela primeira vez nele, de tu colocar ele no chão, fazer a entrega desse animal, vulnerabilizar esse animal ao ser humano, leva em torno de duas, duas horas, três horas. Nesse outro vídeo, gravado em outro local, mostra um cavalo árabe rebelde e incomodado, mas que logo se mostra disponível. Guto chega a ficar em pé em cima dele e, em seguida, o animal se deita. O gaúcho de Montenegro, que cansou da rotina e saiu pela América Latina em uma moto, esbarrou com a família Escarpate, criadora da Doma Índia. Conheceu a cultura ancestral de povos indígenas peruanos e a paixão por cavalos, que nasceu na infância, foi reacendida. Para Guto, lidar com esse tipo de prática é dom, mas a técnica pode, sim, ser aprendida por qualquer pessoa. Eu acredito que tem, sim, essa conotação de dom, sabe? Que existem pessoas que nascem já meio centaurinhas, assim. Que qualquer um pode aprender, com certeza. Com certeza. Porque eu recebo pessoas de 60, 70 anos nos grupos de Doma. Eu recebo pessoas, homens, mulheres, pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas físicos. Já teve gente surda, muda, autista, que fez o curso, assim. Todas souberam dar continuidade a esse processo de Doma depois. É um trabalho bem diferente, né? E é um trabalho que a gente vê que é feito com os animais com muito amor. Você tem que ter paciência para fazer isso aqui, olha lá. Ficar olhando, observando ali, esperando o tempo do animal para ele poder reagir aos estímulos, né? Ficar ali aquele tempo todo ali convivendo com ele. Isso vem do amor. E olha, falando em cavalos, vamos mostrar a importância desses animais no tratamento terapêutico que melhora o equilíbrio, a postura, a coordenação motora e até o humor. A ecoterapia tem tantos benefícios que tem se tornado cada vez mais procurada, especialmente para o tratamento de crianças. Você vai ver agora na reportagem do Gabriel Bozzi. O pequeno Rafael tem 7 anos e no ano passado foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada. Na ocasião, a família procurou a ecoterapia, um tratamento que fez e faz toda a diferença na vida do Rafa, que inclusive já apresenta avanços com a atenção, concentração e relacionamento. Como conta o avô? Foi muito bom, porque o Rafael mudou muito o comportamento dele, né? Ele era muito ansioso, né? Hoje está com uma excelente pessoa dentro de casa, com os irmãos, com os avôs. Ficou muito obediente agora com esse trabalho que está fazendo. E nada melhor do que deixar o próprio Rafael contar sobre como tem sido essa experiência e como ele se sente durante as aulas de equitação. É que nesses quase dois anos de tratamento, a evolução dele foi tão boa que da ecoterapia, ele passou para as aulas que vão ajudar ele a controlar sozinho os cavalos. Rafael, conta para a gente qual que é a parte que você mais gosta aqui das aulas, o que mais te chama a atenção? Controlar o cavalo. E por que você gosta de controlar o cavalo? O que isso traz para você de sensação? Me traz alegria. E o sentimento que fica? Como que você se sente quando acaba a aula? Muito feliz. Este projeto, que o Rafael faz parte, surgiu há nove anos e é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde. A ideia é atender através de encaminhamento médico ou escolar crianças com necessidades especiais e também dificuldades no aprendizado. E o mais importante, respeitando a individualidade de cada paciente. Então, cada criança é um profissional para aquele diagnóstico dele. Então, o autista, psicóloga, TDAH, dificuldade de atenção, é psicopedagoga, dificuldades motoras, é físio, dificuldades de atenção, concentração em um contexto geral, é o educador físico, lateralidade, postura. Aqui no projeto, são cinco cavalos que ajudam no tratamento de 95 crianças. As sessões duram 30 minutos e, em média, esse acompanhamento é feito por dois anos. Olhando assim, muitos podem não acreditar. Mas este tipo de tratamento, ele é capaz, sim, de mudar a vida de muitas famílias. O reflexo disso está no retorno que a psicóloga da unidade tem diariamente. É que o desenvolvimento apresentado pelas crianças, mesmo que seja pequeno, é motivo de muita comemoração. Pensando por nosso lado, às vezes a gente acha que o desenvolvimento é pequeno. Mas pensando para o diagnóstico dessas crianças, qualquer... por mais significante que seja o ganho que ele vai ter, para aquela criança, para aquele praticante, isso significa muito. E os pais percebem isso, eles percebem essa mudança e percebem esses benefícios da ecoterapia. Larissa diz ainda que muitos são os benefícios para as crianças, como a concentração e a coordenação motora. Mas ela traz ainda alguns outros exemplos de quais são os benefícios para quem passa pela ecoterapia. A ecoterapia vai auxiliar tanto, por exemplo, para o autista, a questão de socialização, na autoconfiança desse praticante, no autoconhecimento dele, no tônus muscular. E agora eu tenho um recado para você que é produtor rural e acorda cedo todo dia para trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe que para gerar uma boa safra, a terra precisa de força, precisa de sol, da água e de um bom produtor rural. Por isso, você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária, escolha o Crédito Custeio Caixa. Vai lá e não se esquece. Crédito Custeio Caixa. Se você quer modernizar a sua fazenda ou comprar equipamentos, contrate o Crédito Investimento Caixa. Mas se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos e armazená-los da melhor forma, escolha o Crédito Comercialização Caixa. E a Caixa também oferece crédito para o pequeno agricultor por meio do Pronaf. Então, se você trabalha com agricultura familiar, esse recado também é para você. Solução para o seu agronegócio é o que não falta. Um portfólio completo com ótimas condições. Então, se precisar de Crédito Rural, conte com a Caixa, um banco que, além de parceiro, também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure um gerente ou saiba mais pelo site da Caixa, www.caixa.gov.br, crédito rural, barra crédito rural. A força do agro agora é Caixa. Olha, gente, o prazo de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado até o dia 11 de dezembro. O motivo foi o desabastecimento de vacinas em várias regiões. A Mayara Ferreira tem mais detalhes. O novo calendário permite que produtores rurais comprem vacinas de revendedoras credenciadas para a imunização dos rebanhos. A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A medida foi tomada levando em consideração o desabastecimento temporário de vacinas em diversos pontos do país. Já o prazo para a entrega da declaração também foi prorrogado. Agora, os produtores rurais têm até o dia 17 de dezembro para comprovar junto à agrodefesa a vacinação de seu rebanho. Os procedimentos para as declarações continuam da mesma forma. Os criadores que têm mais de 75 animais devem fazer o procedimento obrigatoriamente pela internet no Sistema da Defesa Agropecuária de Goiás. Já os criadores que têm 75 cabeças ou menos podem fazer as declarações presencialmente nas unidades locais da agrodefesa, desde que realizem um agendamento. E agora é hora da gente falar de oportunidade. Vem conferir comigo aqui os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos falar para você de educação à distância, cultivo e produção de hortas. Carga horária de 20 horas, matrículas até o dia 6 deste mês. Viu inscrições lá no ead.senargo.org.br Também tem mais opções de cursos para você, gestão da empresa rural, a carga horária de 20 horas, você organiza aí o seu tempo e consegue fazer e se qualificar. Matrículas até o dia 13 de dezembro. Inscrições também no ead.senargo.org.br E tem mais curso para você, curso do Senar à distância, de gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite, até o dia 18 às inscrições. Carga horária de 20 horas, informações ead.senargo.org.br Não deixe de aproveitar essas oportunidades, né? Muita coisa vem, oportunidade vem e a gente tem que aproveitar. E está cheio de vaga para o mercado de trabalho, para quem quer entrar para o agronegócio. Aproveita esse momento. Olha, agora você vai conhecer uma comunidade onde todo o alimento é produzido sem agrotóxicos. É um trabalho em conjunto onde todo mundo ajuda e se ajuda, produtores e também consumidores. Os pés de couve dividem espaço com as flores neste sítio em Cravinhos. E tem muito mais. Brócolis, berinjela, banana. O sistema agroecológico garante verduras, legumes e frutas sem veneno e mais vistosos. O cultivo abrange menos de dois hectares e faz parte do CSA Brasil, comunidades que sustentam a agricultura. É um modelo de trabalho conjunto entre produtores de alimentos orgânicos e consumidores. Um grupo fixo de compradores se compromete a cobrir o orçamento da produção e recebe de volta o que é produzido sem custo adicional. São várias famílias que nós chamamos de coagricultores, que ajudam a financiar todas essas práticas, as áreas de produção do sítio. E elas partilham semanalmente cestas desses alimentos, que são produzidos de forma agroecológica. Por aqui, consumidor muda de nome. É coagricultor. Antonieta, que também ajuda a plantar, hoje veio buscar a cesta dela. O hábito contagiou outras pessoas da família. Olha que a minha neta, que hoje em dia as crianças não costumam comer muitas verduras e legumes, né? E quando eu levo alface daqui, ela consome assim na maior alegria. Ontem ela foi em casa e perguntou, vó, tem alface do sítio? E a beterraba e a cenourinha, tem um outro sabor, né? Diferente. Elas estão até acostumando a comer os legumes daqui. O cultivo está aumentando e tudo o que é plantado aqui é definido em grupo pelos integrantes do projeto. São mais de 80 tipos de alimentos com produção anual estimada em 10 toneladas. Depois de colhidos, os alimentos vêm para essa tenda, onde são lavados, separados e organizados em cestas, que depois serão distribuídas a cerca de 35 famílias que participam hoje do projeto. E aqui não tem desperdício. O excedente também tem destino. Comunidades carentes. O que sobra, a gente entrega para algumas famílias que não têm condições de pagar também. Algumas sobras a gente tem levado para as comunidades, né? A pandemia mudou a dinâmica da distribuição dos alimentos. A colheita, a partilha de hoje, que está sendo feita a colheita aqui, e a distribuição que a gente chama de partilha, ela está sendo feita a colheita com revezamento. Então, a gente está usando máscara, distanciamento social. E as famílias que a gente tinha aqui, às vezes sete, dez famílias, caiu para duas, três. E a gente está trabalhando mais aqui. E a distribuição também está sendo um horário mais reduzido. E as famílias, elas vão observando quem está, espera uma sair e vai. Então, a gente está se adequando até hoje. O projeto deve ser ampliado, com a participação de moradores de um condomínio próximo em construção. O objetivo é investir cada vez mais nessa relação de proximidade e confiança entre quem consome e quem produz. Alimento saudável, ambiente regenerado, relações humanas e ecológicas positivas. Ou seja, integrar esse tripé. Alimento, regeneração, relações. E agora a gente vai falar de mercado. Olha, o índice da cesta definida pela Câmara Técnica de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás teve uma variação negativa de 7,21% no mês de novembro. A maior queda foi no litro do leite UHT, que foi de 12,58%. O queijo mussarela teve variação de menos 9,32%. Apenas um item apresentou variação positiva, que foi o creme de leite, que teve um aumento de 2,37%. Para ter acesso ao boletim completo com todos os itens da cesta de produtos lácteos, você pode entrar no site da Secretaria da Agricultura de Goiás, www.agricultura.gov.br. E olha só, gente, que bacana. Produtores rurais ajudam nas obras do Hospital do Câncer de Goiás, que está sendo construído às margens da GO 070 em Inhumas. No próximo sábado, dia 11, vai ser realizado um leilão beneficente de animais na cidade de Córrego do Ouro, doações feitas pela comunidade da região. Os organizadores mandaram um vídeo para a gente com um convite para o evento. Veja só. Estamos aqui para fazer um grande convite a todas as pessoas para que possam participar do grande evento que estará sendo realizado no dia 11 de dezembro, no Tatersal Solano Moral, com o intuito de arrecadar dinheiro para o Hospital do Câncer HCG, o Hospital Francisco Camargo. Contamos com a presença de todos. Será transmitida em redes sociais e a gente pede a todos vocês que possam estar contribuindo com essa grande obra. Olha só, só reforçando então, o leilão beneficente no Córrego do Ouro, no Tatersal da cidade, a partir das 11 horas da manhã. Especialmente você que mora na região de São Luís de Montes Belo, Sancla Irlândia, Jussara, Novo Brasil, aproveita essa oportunidade para ajudar muitas vidas, viu? Depois do intervalo, a gente volta e vamos mostrar para você o aumento na procura por plantas ornamentais que está impulsionando a produção de flores. e ainda vamos mostrar uma variedade de pequi, que é um prato cheio para você que gosta desse fruto, hein? Eu volto já. Muito bom estar com você aqui no AgroRecord. Hora da gente passar pelo mercado, ver as nossas cotações e ficar de olho para a conta fechar aí no campo, hein? Vamos acompanhar comigo. A gente começa pelo Boi, o Boi Gordo à Vista, preço médio semanal. A Arroba em Aurilândia, R$ 301,00. Goiânia bateu R$ 308,62. A variação da semana em Goiás é de 2,33%. A cotação da soja, está por dentro aí? Soja disponível, preço médio semanal, a saca de 60 quilos em Campo Alegre de Goiás bateu R$ 152,13. São João da Aliança, R$ 146,50. A variação da semana em Goiás é negativa em menos 2,03%. E o milho, hein? Há quantas anos é o milho? Preço médio semanal, saca de 60 quilos, Acreúna bateu R$ 72,00 e Pamiri R$ 71,50. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 0,80%. Me conta aqui, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou a gestão aí da sua propriedade? Mande aqui pra gente. Um especialista vai sempre tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. Gente, o Rafael Dursino de Trindade, ele pediu a nossa ajuda pra tirar dúvidas sobre o cultivo de couve e pimenta. Ele mandou uma foto da couve com os pontinhos brancos, que ele chama de bichinhos da couve. Certamente esses pontinhos viram pequenas larvas depois. E mandou foto da pimenta também, viu? Ele mandou dessas mudinhas de pimenta que não se desenvolveram, encroou. A gente costuma falar assim, ah, tá encroado. Não foi, murchou, enrolou a folhinha. O Rafael contou que essas mudinhas, elas chegam a ficar até bonitinhas, mas depois elas ficam assim. E ele quer saber o que fazer pra que isso não aconteça. Olha, Rafael, o técnico de campo do Senar, o Cláudio Zidoro Palhares, mandou uma resposta com algumas dicas pra você e pra muita gente que tem essas mesmas dúvidas. Veja só. Bom, Rafael, a dúvida sobre o pulgão nas couves, ele é facilmente controlado quando você aplica uma receita caseira, à base de detergente e vinagre. Você pode utilizar uma colher de sopa de detergente e uma colher de vinagre. Essa medida é pra 500 ml de água. É pra você fazer um controle a nível de cultivo em casa, né? Uma mistura dessa, ela é bem fácil de produzir, né? E você tá repetindo essas aplicações semanalmente. Caso você necessite de um volume maior, né? Só tá multiplicando essas dosagens. Agora, quanto à pimenta, né? Pra controle de pulgão, você pode usar essa receita em todas as culturas, incluindo a pimenta. Agora, a pimenta também dá muito problema com ácaros. Então, pra controle de ácaros, outra receita caseira seria você utilizar o fumo de corda, 10 cm de fumo de corda, ou fumo de rolo, como também é conhecido, e 50 gramas de sabão newton. Você vai pegar essa medida, picar esse fumo, colocar de molho em água por 24 horas, coar essa solução e fazer pulverização também semanalmente. Tá? Que coisa boa, né? Obrigada por tirar as nossas dúvidas. É importante que você também mande pra gente a sua dúvida. Acaba que a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Só não esqueça de mandar pra gente o seu nome, o lugar onde fica a sua propriedade e mandar também fotos e vídeos pra gente da dúvida que você tem da sua planta, por exemplo, que fica mais fácil pra esse especialista responder. E lembrando outra coisa, é muito importante que quando você for fazer aí o seu vídeo, faça sempre assim, ó, com o celular deitado, porque aí facilita bastante pra gente colocar no ar aqui e editar, pra que você apareça aqui com a gente também, tá? Participa do nosso Agro Responde. Você é o tipo de pessoa que gosta de comprar plantas pra sua casa? E eu sou apaixonada. Não tem uma vez que eu não saio de casa que sempre volto com alguma planta. Mas e as ornamentais? O crescimento desse mercado durante a pandemia fez aumentar os investimentos nesse setor. No Distrito Federal, por exemplo, que é o quarto maior consumidor de flores do país, cada morador gasta uma média de R$ 45,00, quase o dobro da média nacional, que é de R$ 26,00. Pra dar conta desse mercado, o Distrito Federal tem hoje 274 floricultores. A reportagem é do Márcio Freire e do Tiago Leão. É nessa chácara de 3 hectares, no núcleo rural Rajadinho, em Planaltina, distante 45 quilômetros do centro de Brasília, que seu custódio cultiva plantas ornamentais há 20 anos. São mais de 100 variedades de plantas suculentas que ele vende pra o Distrito Federal e o entorno. É que trabalha assim maneiro, sabe? Que é uma coisinha, um matinho aqui, um matinho ali. A irrigação é com bomba, então, é uma coisa maneira e legal. Já a Solange tem mais de 5 mil plantas de 30 espécies diferentes, todas orquídeas. Essa daqui, por exemplo, tem cheiro de chocolate. O cheirinho dela é maravilhoso. Essa daqui é a varicoção, que é conhecida como chuva de ouro. E essa daqui é uma equitante, um cídeo também, é um cídeo mini, né? Ela é uma adulta, mas ela é desse tamanho. A folhagem dela não vai crescer mais do que isso, o crescimento dela é lateral. Por enquanto, as orquídeas são vendidas para as floriculturas do DF. A meta para 2022 é atender os estados vizinhos. O DF tem 572 hectares de área plantada. São 270 produtores de flores e plantas ornamentais atendidos pela Ematé. Nós damos assistência técnica aos agricultores que têm interesse em iniciar uma atividade e que já vem desenvolvendo essa mesma atividade na propriedade. Então, a gente acompanha desde o plantio até os tratos culturais, a colheita, apoio na comercialização também da produção. O DF é o quarto maior consumidor de plantas do Brasil e o primeiro em per capita. Para se ter uma ideia, o brasiliense gasta em média 44 reais por ano com flores, enquanto a média nacional é de 26 reais. E além disso, em 2020, o mercado de flores movimentou mais de 140 milhões de reais. Durante a pandemia, houve um aumento de 50% na procura por plantas de vase de jardim na capital do país. Nós temos um mercado que tem uma demanda grande, principalmente flores de corte, grandes eventos, né? E tem também grandes consumidores de pequenos vasos, plantas para ambiente interno, apartamento. Fica mais o bem-estar dentro de casa e plantas, flores, tem tudo a ver com isso. Aos poucos eu tenho entendido essa demanda e eu tenho certeza que se eu ampliar, eu vou vender mais. Quanto mais eu ampliar, mais eu consigo atender o pessoal, porque as plantas não ficaram paradas aqui, isso eu já aprendi. Todo mundo que vem aqui, rapaz, ele gosta e tem que voltar e volta mesmo. Graças a Deus a gente tem uma criantelha boa. Gente, mas não é um charme isso, né? Nós estávamos conversando aqui, eu e a nossa equipe, falando sobre o quanto é importante a gente levar uma planta para casa, né? Independente da espécie, olha que quanta coisa linda. Essa semana eu comprei uma que chama Árvore da Felicidade, bem pequenininha, mas alegra muito o ambiente. É um negócio que encanta, né? Muita gente vai para o DF para ver essas plantações, vai para a Olambra, no interior de São Paulo também, para ver. Olha o quanto alegra a nossa vida, muda o ambiente e leva vida para dentro da nossa casa. Agora, se você não pode comprar orquídea, comprar plantas que você precisa investir um pouco mais, pode levar uma suculenta para casa. Estão super na moda, exigem pouco cuidado em casa. Fazer um punhado aqui, olha o cacto, olha. Isso aqui não dá trabalho nenhum, gente. E já alegra a casa também. Sabe o que alegra a casa também? Principalmente se você for da nossa região aqui de Goiás, Minas, até o DF. Piqui, gente. Você vai ver agora uma reportagem que é um prato cheio para apreciadores de piqui. Você já ouviu falar do piqui gigante? A Cristal preparou uma reportagem especial para a gente. Vem ver. O período de setembro a fevereiro é muito esperado pelos apaixonados por piqui. O fruto é queridinho dos goianos e tem espaço garantido nas bancas das feiras e supermercados. O senhor Elias trabalha vendendo piqui há 21 anos e garante que há uma infinidade de receitas com o fruto. Tem muitos clientes que compram piqui de mim nem só para comer, né? Eu tinha uma cliente que me comprou muito tempo o piqui aqui para fazer cerveja, né? Eu vendo piqui fatiado para fazer pastel, para fazer pizzaria, para fazer farinha, para vários tipos de coisa, além do que come o arroz e o frango, né? Ou seja, a receita com piqui é o que não falta, né? É, o que não falta. Eu vendo óleo também, só que o meu óleo acabou. O óleo também para remédio direto, o pessoal procura para remédio, o óleo do piqui, né? Mas, de qualquer maneira, o piqui, para todos os fins, ele tem a sua função, né? O mercado de piqui fica movimentado nesse período e quem vende o fruto garante que o negócio é lucrativo. Na época do piqui, as vendas melhoram mesmo? Aumentam muito. É? Muito. Seu lucro aumenta? Um pouco. Compensa trabalhar com piqui? Compensa, é trabalhoso, mas compensa. O piqui é nativo do cerrado. O piquizeiro pode ser encontrado em vários estados brasileiros, como Rondônia, Maranhão, Ceará, Tocantins, Minas Gerais e, além, claro, de Goiás. Cada região tem uma qualidade de piqui. Esse aqui é de Tocantins, que é um piqui mais claro. Esse aqui é o que começou agora, a próxima safra dele, que é o de Minas, que a partir de semana que vem é esse. Aí já veio uma... Chegou dois caminhões essa semana desse aqui, de Minas. A partir de semana que vem só é Minas, esse aqui já acabou. E engana-se quem acha que o piqui, para ser bom, tem que ser amarelinho. Um piqui branquinho assim não quer dizer que ele é ruim? Não quer dizer que ele é ruim, é uma delícia. Eu falo porque eu levo dele para casa, faço, ele é docinho. Mas tem gente que fala, não, esse piqui está feio, é ruim. Pensa que ele amarga, mas não amarga, ele é docinho. Tem uma velha disputa rolando aí entre Minas e Goiás para saber quem que é a terra do piqui. Eu já estou sabendo que tem piqui bom no Tocantins, piqui bom em Minas Gerais. Agora eu quero saber, no Goiás tem piqui bom? É o melhor. É o melhor piqui. Você já fala logo, o melhor piqui do Goiás. É para acabar o piqui do Goiás, né? Como que você sabe que... Por que você fala que o piqui do Goiás é o melhor? Porque o piqui do Goiás nasce na mata, não tem poluições e não tem veneno, não tem nada. Então ele é natural. O sabor dele é totalmente diferente do que aqueles que vêm antes da safra dele, naturalmente. Tudo que vem na data certa é mais saboroso. Um piqui pesa em média de 100 a 300 gramas. Se desse tamanho já é bom, imagina um piqui gigante. E para achar esse piqui gigante, aqui em Goiânia, eu vim até aqui na BR-060, saí da Praguapó e consegui achar realmente o piqui gigante. E eu estou aqui com o Fabrício, que é quem comercializa esse piqui. Fabrício, aonde você achou esse piqui? Ele é do Alto Xingu, Mato Grosso. São 130 quilômetros de barro, muito barro mesmo. Sofrimento lá enorme, só quem foi lá e conhece para saber. Qual que é a diferença, além do tamanho claro, desse piqui, para aquele piqui que a gente está acostumado a ver por aí? A quantidade, a diferença é na massa e na qualidade. É um piqui mais suave, mais doce, não tem aquele rançor que o outro tem. Fabrício, então esse aqui é o piqui normal, esse é o piqui que você comercializa. Eu posso realmente então chamar ele de piqui gigante? Concordo com você, porque a diferença está na massa, no tamanho. A proporção de um, você vê aqui, dois caroços e uma fruta só. Olha aqui a massa de um e a massa do outro. Então esse aqui realmente é o piqui gigante, só tem na aldeia, lá no Alto Xingu. E agora com o Fabrício aqui em Goiânia? Agora nós conseguimos colocar ele agora para frente todos os anos, novembro, o mês de novembro. Nós vamos puxar ele todinho para Goiânia. Mas menino, pense numa moda boa, é a tal da moda do piqui. A gente gosta, né? Agora é o seguinte, tudo acompanhou a tecnologia, né? Tem uma evolução para tudo. E o piqui não podia ser diferente. A gente vê esse piqui desse tamanho aí, enche nossos olhos, né? Aquele almoço de domingo maravilhoso, você com a família. Agora, além desse piqui desse tamanho, a gente está esperando para fazer mais reportagens sobre o piqui sem espinho. O que você acha disso, hein? Depois conta para a gente. Olha, o nosso AgroRecord de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu tempo, o seu domingo com as pessoas que você ama. E descanse um pouco também. Domingo que vem tem mais. A gente espera você. Te desejo uma ótima semana. Um beijo. Tchau. Pelos cumpridos da bola no vento Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho